Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês novamente. O Encontro com as Artes de hoje encontra com uma das personalidades mais influentes, animada do estado de Goiás. Ela vive em Uruana, Goiás e é a dona Matilde Caetano. É um espetáculo de menina, uma mulher soberana e que traz no seu bojo a importância do ato de ser mulher, não só por ser, mas por revolucionar no contexto onde vive. Dona Matilde, é um prazer estar aqui na casa da senhora. Quero perguntar para a senhora qual é a importância de ser mulher no contexto atual. Então, desde já, eu quero agradecer você, Diogo, pela visita, pelo convite. Quando ele ligou para mim, que eu vi aquele rostinho lá no WhatsApp, eu fiquei beca, pensei um gatinho desse me ligando. Hoje em dia, vocês acham que a gente jovem quer falar com pessoa idosa? Fala não. A gente corre atrás desse, você conversa com a gente, eu não converso com a gente não, sabe? É um trem esquisito, é um trem de louco, não sei por quê. Coisa que ele não vai envelhecer amanhã, né? É o que eu fico pensando, refletido. Então, respondendo a sua pergunta, meu filho, ser mulher, eu falo que é uma desgraça. É uma desgraça, sabe por quê? Porque tudo de ruim que abre o nariz da gente. Dentro de casa, é na rua, a gente liga a televisão, é só feminicídio, é só coisa ruim, salário baixo para a mulher, é condições de superior para a mulher, é não sei o que para a mulher. Sim, a mulher conquistou o direito dela, conquistou tanta coisa na história, é verdade. Mas na realidade, é outra coisa, que o papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo. Mas, quando a gente vai olhar a realidade, é um trem esquisito. E às vezes quando a gente fala que ser mulher é uma desgraça, tem gente que acha ruim, mas é verdade. Pare e pensa, analisa a história das mulheres, analisa o dia a dia da gente, a gente não tem sossego nunca nessa vida. Vira e mexe, a gente está, como dizia minha tia, na surra, está trabalhando, está fazendo as coisas. Não, não é fácil, não. Ser mulher, eu falo para você, não é fácil. Embora eu goste muito de ser mulher, estar mulher e viver essa realidade com o Matilde Caetano. Dona Matilde, por que a senhora optou ter os cabelos curtos? E como que é isso no contexto que a senhora vive? As pessoas, qual é a relação da senhora com o cabelo? Eu tenho observado nas redes sociais a senhora falando sobre o assunto. Tanta coisa para preocupar no mundo, não é? O que é que não preocupa com a sua cabeça? Todo mundo preocupa com o meu cabelo, se ele é curto, se ele é... A gente, cada um tem o cabelo que quiser. Isso não muda nada, não. O que importa é o que a gente tem dentro da gente enquanto conteúdo. Mulher não é cabelo longo, não é batom na boca, não é sombra nos olhos, não é... Não é rímel, não é blush, não é nada disso. Não é uma unha pintada, não é um esmalte, não é um vestido. Mulher é muito mais que tudo isso. O ser feminino é muito mais que tudo isso. Isso aí são adereços que a gente coloca para ficar mais bonita, ficar mais atraente, né? A gente se sentir mais animada diante das dificuldades do dia a dia. A gente passa um batom, a gente dá uma ajeitada na gente, a gente fica mais animada, mais feliz. Mas o cabelo, a gente... O que o uso tem a ver quanto é com isso? Se eu estou com o cabelo raspado, se eu estou com o cabelo grande, se eu estou com o cabelo loiro, e eu uso o cabelo que eu quiser. E cada um cuida do seu cabelo, que eu cuida do meu cabelo, cuida da sua vida, sabe? Eu fico até nervoso. Não é hora de eu ficar nervoso, não, mas eu fico. Porque eu já escondi tantas vezes sobre isso, sabe? Mas cuida do seu cabelo, que eu cuido do meu. Dona Matilde, como que a senhora vê a realidade de hoje e as possibilidades no campo financeiro? Como a senhora tem vivido como uma mulher já aposentada? Como que é essa realidade da senhora dentro do contexto social? Está pela hora da morte. Pensa o que é que vai um salário mínimo hoje em dia. Menina, a gente vai com um salário mínimo no mercado. Não dá para comprar as coisas para a gente comer. A geladeira fica vazia. Tem vez que eu vou no mercado. Eu não compro arroz, eu não compro feijão, eu compro só aquelas bobeirinhas, sabe? Para a gente fazer algum corpo neto, uma visita da gente, coisa mesmo que a gente faz para agradar a gente e as pessoas. Já dá mil reais? Se não for, essas pessoas estão me ajudando. Graças a Deus, meu neto, o Diogo Caetano, ele tem o mesmo nome seu, acredita? Gracinha. Então, ele inventou de fazer um... Pedir. Falou para mim, falou, vai lá, vó. E fala que a senhora precisa do apoio das pessoas, que as pessoas gostam muito do trabalho que a gente faz, né? Aí, eu falo, vai lá, vó, e fala. Se você puder ajudar a senhora. Aí, eu coloquei o pix do meu netinho lá na internet. É isso que tem me ajudado, tem complementado a minha renda. As pessoas que gostam do trabalho que a gente faz, que eu nem, sei lá, eu falo a verdade. Eu falo é do dia a dia, eu falo é das minhas dificuldades, das minhas desgraças. E o povo fala que é engraçado, mas pra mim não tem nada engraçado. É o dia a dia da Matilde. E aí, eu vou contando, e as pessoas acham legal. E eu falo, então, já que tá achando legal, que eles possam me ajudar, né? De um em um real, a gente vai enchendo o pop da galinha. A galinha não morde de fome. E é assim que a gente tem vivido. Mas não tá fácil pra ninguém, não. Não é só no Brasil, não. É no planeta inteiro. Os 30 tá difícil pra todo mundo. É porque lá fora eles não comentam. A gente não vê comentar. Mas na hora que começar a comentar, vocês vão ver. O 30 tá preto. É no planeta inteiro. Desde já, eu quero agradecer a senhora pela participação. E qual mensagem a senhora deixa para a humanidade? Então, meu filho. Eu quero dizer pra todo mundo que tá aí do outro lado. Pra criar vergonha na cara. Sabe por quê? Cada um tem cuidado da sua vida. Cada um tem cuidado daquilo que fala e daquilo que faz. Tem responsabilidade diante dos contextos. E a gente vive na realidade que as pessoas não querem ter responsabilidade. Se você tem filho, igual a minha nora. Cuida. Que vó não é obrigada a colher neto pros outros, não. A gente ama, a gente não é obrigada. A gente já criou os filhos. A gente ainda é obrigada a colher neto. Presta atenção. Tá? Se você quer sair pra rua, fazer qualquer coisa errada. Igual meu sobrinho faz. Pega a responsabilidade também. Não, ok? A como diz, acorda, arrebentar. Não corre atrás da tia, de vó, pra resolver o problema, não. Resolve sozinho. Você não pediu conselho? E a gente fica vendo essa realidade hoje aí, ó. Essa divertida extraviada. Que acha que liberdade é libertinagem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Que cada um tem cuidado da sua vida. Sabe? Ter mais atenção. Colaboração. Os meninos que tá aí morando com as mães. Ajuda suas mães. Levanta essa bunda do banco. E larga de achar que um não pode fazer nada. Que ah, não sei o que. Não. Tem que fazer sim. Todo mundo é obrigado a fazer. A gente vive em coletivo. Então todo mundo tem que fazer um pouquinho na casa. Porque se não dá conselho. A mulher é obrigada pra fazer as coisas. Sabe? E para de ficar preocupando com a vida do vizinho. Cuida da sua vida. Cuida da sua realidade. Vai estudar. Vai aprender coisa nova. Vai divertir. Vai divertir de forma consciente. Sabe? Vai mandar uma mensagem legal. Sai dessas aí. Tem gente que fica aí na internet viciado. A noite inteira jogando. Troca a noite pelo dia. Cês tem que ter mais responsabilidade com a vida. Valorizar mais a vida. Tá? Essa é a mensagem que eu deixo pra vocês. Cria vergonha na cara. Tem mais responsabilidade. E compromisso com a vida. Porque a vida não é brincadeira não. A gente só tem uma. Perdeu, acabou. Quero agradecer a Dona Matilde pela participação do Encontro com as Artes. E quero agradecer a todos que estão aí do outro lado acompanhando mais esse encontro tão especial. Tudo de bom pra vocês. E valorizem a arte. Valorize o ser humano. Valorize a oportunidade de estar e de viver. Quero agradecer a oportunidade desse menino que veio me entrevistar. Quero agradecer vocês que estão aí do outro lado, que me escutou. Não vai... Não acha que eu sou doido, esquisita. Não, eu sou desse jeito mesmo. Eu já dizia minha avó. Eu sou daquela que pergunta onde eu moro e já vou contando toda a minha história, sabe? Eu nem contei tudo. Não contei a minha realidade. Que eu casei sete vezes. Que eu vivo aqui em casa sozinha. Mas eu nunca tô sozinha. Porque a gente tá sempre acompanhada, né? Mas a gente depois contei em sua outra hora. Mas se vocês gostam da Matilde Caetano, não esquece de ir lá visitar a página dela. Visitar o perfil do meu neto, do Diogo, que cuida da minha carreira, sabe? Ele é meu empresário. Vai lá e dá um tchauzinho, um oi pra senhorinha aqui, tá bom? Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.